Oi meus amores, hoje nós vamos iniciar uma nova série aqui no canal, que é a série Reproduzindo Lookinhos da Shane E gente, esse vai ser o nosso primeiro vídeo, já vamos começar com tudo, porque esse look ficou perfeito Assista até o final, não pula nenhuma etapa do vídeo, tá gente? Porque tem sempre gente que fica com dúvida Porém no vídeo tá explicando tudo certinho, passo a passo E esse look foi escolhido pela galera do Instagram Então se vocês não me seguem ainda, vai tá aqui na descrição o link do meu Instagram E é isso galera, bora pro vídeo Então meninas, eu vou usar essa saia aí como molde, tá? Eu mediei a largura, lembrando que esse tecido tá dobrado Depois é só medir o comprimento que vocês querem e cortar E agora vamos dobrar mais uma vez pra fazer essa marcação da cintura E vamos posicionar a saia dessa maneira aí, colocando o meio para o meio E as pontas viradas para as pontas do tecido Vamos fazer uma marcação com a caneta E depois vamos cortar E se você tem vontade de aprender a costurar Eu vou deixar um link aqui na descrição de um curso super completo, tá? Com valor super acessível pra você aprender a costurar em casa O próximo passo agora é marcar aí a altura que você vai querer a fenda da sua saia E nessas linhas azuis é onde nós vamos passar a costura E eu tô fechando minha costura toda na overlock Mas depois eu vou fazer a bainha na máquina reta Mas lembrando que vocês podem fazer isso tudo costurado à mão, gente E aí agora eu vou dobrar, alfinetar a parte da fenda e a barra da saia E vou passar na máquina reta E depois de passar na máquina reta, o acabamento vai ficar assim E agora nós vamos fazer aí o cos da saia Eu perdi uma parte do vídeo, mas como vocês estão vendo aí Eu dobrei pra um lado só Vou alfinetar Vou passar uma costurinha nessa beirada aí E depois quando desvirar, vai ficar assim Lembrando que essa costura tem que ser feita bem rente A outra costura que a gente fez na hora de fechar a saia E quando virar, ó, vai ficar assim Essa é a parte que vai ficar pra dentro E essa pra fora E agora vamos iniciar a parte do cropped O tecido já está dobrado aí Vou dobrar mais uma vez Vou posicionar o cropped em cima E vou cortar essa parte de baixo E com uma caneta vamos marcar aí, ó, essa lateral E depois é só cortar E agora vamos virar aí E cortar o outro lado igual Lembrando de sempre deixar um pouquinho maior Por causa da margem de costura E vai ficar assim, ó Quatro partes Duas desse lado E duas desse outro Nós vamos passar a costurinha aí nessas laterais E depois de passar aí na máquina Nós vamos juntar costura com costura E vamos alfinetar Dessa maneira aí, ó Vai alfinetando ao redor de todo esse cropped Vai ficar assim, ó Depois vocês vão dobrar Vai fazer uma marcação com a caneta Aonde que vocês querem a alcinha E pra fazer a alça aí Eu dobrei o tecido Deixei mais ou menos uns dois, três dedos Vou cortar Vou alfinetar E passar na máquina overlock E pessoal Não esqueça de se inscrever aqui no canal Tá bom? Deixar um like Deixar seus comentários Deixar a opinião de vocês aqui Que eu vou estar respondendo todo mundo E depois é só fazer um piquezinho na pontinha Eu vou usar um grampo de cabelo Mas você pode usar uma pinça Você pode usar várias coisas Pra conseguir desvirar isso daí E a alcinha ficou assim E agora vamos pegar a alça Vamos passar aí por dentro do tecido Da parte da frente do cropped Vamos colocar Posicionar lá onde tá A marcação da caneta E alfinetar Lembrando que essa daí É a parte da frente A parte de trás A gente não coloca agora E vamos repetir o mesmo processo Do outro lado aí Continuando na parte da frente da blusa Eu alfinetei E agora nós vamos passar uma costurinha Só nessa parte da frente A parte de trás ainda não Eu vou desvirar aí Pra vocês verem Como que fica bonito Gente, parece difícil Mas se você for acompanhando o vídeo Fazendo passo a passo Vocês vão conseguir E agora eu vou medir aí O tamanho da alça Que eu vou querer Vou colocar aí na parte de trás Que a gente ainda não costurou Tá alfinetada Vou pegar aí por dentro Vai ficar assim Primeiro eu tô medindo, né? Mas tem a marcação ali da caneta Tudo certinho Eu vou pegar por dentro Coloco um alfinete E depois eu vou desvirar E vou passar uma costura Depois é só passar a costurinha aí E desvirar Tá vendo? O nosso cropped já está quase pronto Parece difícil Essa costura Mas não é E deixa um acabamento muito bonito Não só pra quem tá costurando a máquina Mas também pra quem vai fazer a mão E aí ficou assim o nosso cropped Agora nós vamos fazer a bainha E nessa parte aí Nós vamos dobrar pra dentro Pode alfinetar E passar uma costurinha reta Ou zigue-zague Se você for costurar à mão Eu te aconselho a fazer Uma costura de zigue-zague Feita à mão E esse é o resultado Meninas Eu espero que vocês tenham gostado Se gostarem Deixa o like aqui de vocês Curte, comente e compartilha Pra mim tá trazendo mais dicas Aqui pra vocês Como essa Beijo Até a próxima Tchau Tchau